Muay Thai, sou a professora Mariana Barcelos, líder da Unidade Champions Factor de Copacabana. Estou aqui com o instrutor Gil Tom Coelho e a gente vai fazer uma demonstração de combinação. Começando com o direto, o chute com a perna de trás, voltou com a mão de trás. Apercruza, esvelhada, para finalizar. Vamos lá? Começando com a perna de trás.